Vem me visitar hoje aqui Vem Jesus Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais deste Jesus Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar neste momento Você que se encontra em nossa sua casa Neste momento Que o Senhor está te visitando agora Eu não sei qual é a tua luta Eu não sei qual é a tua cruz Eu não sei o que tu está enfrentando agora Mas eu sei que Jesus está trabalhando Com você neste momento Eu sei que tudo aquilo que tu tem enfrentado Tudo aquilo que tu tem Encarado neste momento Nesta pandemia O Senhor é contigo Glória a Deus que nós estamos vivos Aqui neste momento Aleluia Senhor Muito obrigado pelo privilégio da vida Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos porque Só tu diga de toda honra E toda glória Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Eu quero viver Eu quero viver algo novo Fazendo, fazendo todo medo desaparecer Nasceu sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Diga no seu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Nasceu sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Nasceu sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Aleluia, glória a Deus